Olê! Olê! Mulher é minha! Mulher é minha! Olê! 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 Antes da chegada de Lampião e de Moeiro, estava em minha casa, a Rua das Flores, com a minha esposa e o meu cunhado José Goni Chaves, almoçando, quando recebi um telegrama vindo de Mossoró. O telegrama era dirigido ao prefeito, mas como eu representava o prefeito, naquela época, quando ele se ausentava, podia abrir toda a correspondência, assim fez. Abriu o telegrama e o telegrama que o seguinte diz eles, prefeito Limoeiro urgente, Lampião acaba atacando a Mossoró. Depois, forte resistência, conseguimos ressachá-los. Ficando um morto, outro prisioneiro. Bandidos rumaram o Limoeiro. Saudação, Rodolfo Fernando, prefeito municipal. Se já se esperava esse ataque, aquele Limoeiro do Norte? Não. Nem se falava em Lampião. Apenas, através do jornal, via-se alguma coisa sobre Lampião. Mas que em Limoeiro mesmo, nós não sabia de nada. Lendo o telegrama, passei para o meu cunhado José Chaves. Ele leu e cruzou os talheres, não quis mais almoçar. Eu até disse uma brincadeira. José Chaves, Lampião está muito longe, pode almoçar. Ele, de modo algum, quis mais almoçar. Então, me perguntou quais seriam as medidas que eu ia tomar. E vou comunicar ao governo, transcrever esse telegrama ao secretário de segurança, pedindo imediatas providências. Então, assim fiz. Me comuniquei com o governo, com o secretário, e nenhuma providência veio. Telegrafei também ao meu sogro, pai do José Chaves e de minha esposa, que residia em Fortaleza, comunicando o fato. Ele era muito amigo do chefe de polícia, que era o doutor José Pires de Carvalho. Diziu-se a secretaria de polícia, mostrou o telegrama, o secretário duvidou. Achou que aquele telegrama não tinha fundamento. Após o meu sogro ficar um pouco irritado, e saiu sem nenhuma esperança de que fosse tomada providência. Então, ele me telegrafou, dizendo, chefe de polícia, nenhuma providência tomará. Haja como puder. Diante desse telegrama, eu resolvi fazer a evacuação da cidade, fazendo com que todas as famílias se retirassem para as fazendas, inclusive a minha, que fui deixar no espinho no lugar, naquele tempestinho, hoje Santa Luzia. Deixando a minha família lá, regressei a Limoeiro e fiquei aqui numa expectativa muito difícil. Apenas no Limoeiro contava 10 a 12 pessoas. O mais, tudo se retirou para as fazendas. Não ficou nenhum comerciante, nenhuma autoridade, a não ser eu, que era juiz municipal naquele tempo. Fiquei numa expectativa um pouco difícil. Fazia minha rodinha lá na casa do professor Zé Afonso, junto com os amigos que aqui ficaram. E, à noitinha, recolhei-me, já um pouco tarde, à minha casa, com um empregado do comércio que trabalhava comigo. E prevenia a ele de que, se ele ouvisse qualquer ruído, não dissesse nada, eu atenderia. Então, lá pela meia-noite, batendo na minha porta, uma pessoa me chamando. Em voz um pouco lenta, conheci logo a fala que era de um amigo meu que morava na Lagoa do Rocha, Anís Batista dos Santos. Então, depois da quinta vez que ele falou, eu perguntei a ele, Anís, você venha só? Venho. Abri a porta, falei com ele, e ele disse, custódio, deixei Lampião em minha casa. Venho aqui, trazendo um telegrama de Lampião, passei para Samosoró, pedindo a importância de 80 contos de réis, naquele tempo era contos de réis, para o resgate de dois prisioneiros. Dona Maria José de Catolé do Rocha e Antônio Gugel, sugo do gerente do Banco do Brasil de Monsoró. Antes de amanhecer o dia, eu fui à casa de um amigo meu, o comerciante Getúlio Chaves. Ele abriu a bodega e comprei charutos, bebidas e mandei para Lampião. Como o senhor sabia que charutos e bebidas iriam agradar Lampião? Porque Anís me disse que ele mandava até comprar algumas bebidas e alguns charutos. Nesse caso, eu comprei e mandei oferecer, né? O senhor se lembra quais as marcas de charutos e bebidas que o senhor comprou para mandar para Lampião naquele dia? Cunhaque de Alcatão, vinho Toniquino e Charuto, Havana. Passando o telegrama para Mossoró, veio imediatamente a resposta em caráter urgente. O telegrama vinha nos seguintes termos. Prefeito, limoeiro, urgente. Seguiu o portador, montado a cavalo, conduzindo numerários e resgato de prisioneiros. Saudação, Rodolfo Fernando, prefeito municipal. Recebendo o telegrama, convidei um amigo meu para ir deixar o telegrama em Lagoa do Rocha. Era o senhor Teléssoro Alves de Freitas. Logo, estava perto de mim, o meu amigo Arsênio Maia se ofereceu para ir também. Eu disse, melhor, vão dois portadores, ainda fica melhor. Seguiram para Mossoró, para Lagoa do Rocha, caso do senhor Anísio Batista. Lá chegando, entregaram o telegrama a Lampião. Ele leu o telegrama e regressou imediatamente a limoeiro. Aqui ficamos numa expectativa difícil, tomando, sabendo como iria terminar o drama. Quando deu três horas da tarde, eu estava em minha casa, eu e um rapazinho que trabalhava comigo no comércio. Quando ele disse, seu custódio, a colagem é um pessoal. Eu olhei nesse tempo, não tinha nem muro na casa. Era Lampião que vinha com o grupo dele. Eu pensei muito em fugir, mas resolvi ficar. Então, fechei a casa, mandei o rapazinho embora e fui para o leite da rua. Nesse tempo, a rua não tinha nome, mas hoje já tem um nome, que é Rua Professor Ricarte. Quando Lampião apossou de mim, mais ou menos uns vinte passos, eu me pronunciei. Custódio Saraiva, juiz municipal. O bando parou. Eu não conhecia Lampião. Desce um homem alto, moreno, álcool escuro, e disse para mim, quando chegou perto de mim, deu-me a mão e disse, Capitão Virgulino Lampião. Eu dei a mão e disse, Custódio Saraiva, juiz municipal. Ele disse, o que há contra nós? Ele disse, nada. Ele disse, peço garantia para a cidade. Ele disse, fique tranquilo. Aqui tem refeição para o senhor e todo o seu pessoal. Então, o Lampião não montou mais a cavalo. Eu vim com ele até a pensão, onde estava o jantar preparado. Aí, alojei o pessoal todo, ele ficou muito bem acomodado. A pensão era a pensão Lucas. Ele ficou bem alojado na pensão e daí ele disse, eu quero ir para o telégrafo. Vamos. Então, saiu eu, Lampião, Marcinon Leite, Sabino Gomes e um pistoleiro. Fomos para o telégrafo. O telegrafista era José Laje e o auxiliar do telégrafo era Eugênio Laje. Chegando no telégrafo, ele apoderou-se do fone, pediu ligação para todas as cidades vizinhas, inclusive Fortaleza, se comunicou com todas as cidades. Até mesmo de Fortaleza veio a perguntando se ele iria até Fortaleza. Ele disse, depende. Ele sempre conversando com um e com o outro. Depois deixou o fone e fomos conversar. Perguntei muita coisa a ele, já estava quase familiarizado com ele. Já não tinha mais medo. Até se bem que eu não tive medo Lampião, nunca, não é? Graças a Deus eu não tive medo Lampião. Salvei as famílias, salvei o comércio, é o que eu queria. Conversa vai, conversa vem, aproximou-se a hora do jantar. Eu convidei ele para jantar. Ele disse, não, dê primeiramente jantar o meu pessoal, que eu irei depois. Deram de jantar o pessoal, fez parte do jantar Getúlio Chaves. Quantos homens eram o pessoal dele? 42 cangaceiros. Jantou com ele, Getúlio Chaves, Miro Davi, Miguel Alves, Zé Brauna, Vaquim Loureiro. E mais alguns amigos que no momento eu não me... Camilo Cunha, outros amigos que eu não me lembro no momento. Quando se aproximou seis horas, ele disse, agora é tempo de jantar. Eu fui para ele, Guil, do Cléber, eu, Lampião, Sabino Gombas, Lão Leite e o Pistoleiro. Chegando, ele jantou muito bem, comeu muito, não mandou provar as comidas, não teve nenhum receio de veneno em comida, não é? Depois do jantar, ele veio para a sala, sentou-se numa espreguiçadeira, puxou um bonito charuto e começou a fumar. E olhando a cidade assim, para um lado e para o outro, e disse, Limoeiro, uma cidade pequena, mais bonitinha. Eu disse, muito obrigado, capitão. Aí ele disse, vamos dar uma voltinha. Aí saímos a pé mesmo, fizemos um percursozinho, a cidade era pequena. Apenas o senhor e ele? Não, todo o grupozinho, o grupinho. Lampião, Marcinão Leite, Sabino Gombas e o Pistoleiro. O Pistoleiro não deixava Lampião? Absolutamente, né? Absolutamente. Ele adiante, vendo, ele disse, é como eu disse, Limoeiro, uma cidade bonita, ainda vai ser uma grande cidade, Limoeiro. Depois voltamos para o telégrafo, ele apoderou novamente do telégrafo, tornou-se a comunicar com as cidades, Araxati, Roussas, Chaguaruana, Portalesa, comunicou-se com todas as cidades que ele já tinha falado, né? E foi anoitecendo, anoitecendo, e depois fomos conversar. Ele disse, eu calculo que eu com meus cabos já matamos uns 200 soldados, né? Mas estou satisfeito, tudo mais, trabalhando, essa coisa toda e tal. O trabalho dele era isso? Era esse. Ele disse, me chama de perverso. Eu disse, eu não sou perverso. Eu sou ruim para quem me faz o mal. Mas ninguém me fazendo mal, não tem pessoa melhor do que eu. Mas fazendo mal, eu sou uma fera, não é? Então, já um pouco tarde da noite, nós estávamos no telégrafo, ele botou o fone e viu o toque de corneta em Roussas. Então, ele ouviu o toque de corneta em Roussas. E dentro de pouco, de duas horas, o Limoeiro estava cercado, né? E ele, nesse caso, ele se retirava, já abandonava o telégrafo e ia embora. Dizendo até assim, vão-se os anéis e fiquem-se os dedos. E eu vi o Eugênio um pouco atrapalhado, um pouco desconcertado, né? Achei o Eugênio um pouco desconcertado e tudo. Mas depois o Eugênio me chamou e me comunicou tudo o que havia, né? Para eu tomar providência que eu achasse necessário. Não obstante ser grande repartição, mas ele me comunicava tudo aquilo, né? Eu fiquei aí pensando, botei a cabeça para esfriar e me lembrando que medidas eu poderia tomar para livrar-me desse ataque que vinha das Forças Paraibana e Rio Grande do Norte. Chamei o Capitão Lampião e disse, Capitão, eu quero um particular com o senhor. Então tinha um pé de castanhola na frente da casa. Chamei, ele veio e disse, Capitão, o senhor prometeu deixá-lo em Moeiro em paz. Mas eu vou lhe comunicar o que está havendo contra o senhor. De grandes forças da Paraíba e do Rio Grande do Norte, acabam de chegar em Russas e dentro de duas horas o senhor estaria cercado. O senhor viu quando estava passando aquela fita ali do Moeiro, aquele aparelho que nós não conhecemos. Eu não conheço tudo mais, sou quem estudou. Ele disse, eu vi. Pois quero lhe comunicar para o senhor tomar providência que o senhor achava necessário. Aí ele disse, ele fez uma pausa, pediu, chamou Sabine e Macilom, afastaram-se um pouco de mim e conferenciaram-os. O senhor teve medo nessa hora? Não, não tive medo, fiquei firme. Ele voltou e disse, vou mandar empiquetar a cidade, né? Estou acostumado a brigar, já tenho botado muitos soldados para correr, essa questão de muitos soldados é besteira. Vem aí uns 100 ou 200 soldados, eu boto tudo para correr, eu tenho elementos que sabem brigar. Aí eu fiquei, aí chegou um medinho, mas depois eu procurei, se a cabeça um pouquinho, procurei uma solução. E vi que a solução que eu podia encontrar melhor, era pedir a Lampião que ele se retirasse. Tive a coragem de chamar Lampião e pedi a ele para retirasse. Aí ele puxou o telegrama do bolso, mostrou e disse, eu não posso me retirar, porque estou esperando esse dinheiro. Se eu me retirar, eu não recebo esse dinheiro. Era o telegrama que vinha de Mossoró. Então eu disse, capitão, o portador que vem com esse dinheiro, encontrando o Lampião em pé de guerra, ele não entra, ele recua. Nesse caso, o senhor poderia esperar esse portador no pé da ladeira, onde o portador vem passando com esse dinheiro. Ele vem para onde o senhor passou. Aí ele refletiu um pouco e disse, efetivamente, eu vou tomar o seu conselho, eu vou esperar o dinheiro. Agora, eu preciso de uma pessoa para voltar comigo, porque eu vim, mas não sei voltar para esse lugar. Então, eu chamei o Anísio Batista e fui com ele. Mas, não sei porquê, Anísio Batista, não pôde ir no momento e tudo alguma coisa, foi outro portador. E o portador não sabia bem onde era. Então, o portador, em vez de seguir para a ladeira do Cabeça Preto, seguiu para o Cerro do Quixaba, ponto completamente oposto. Antes de chegar no Quixaba, o Lampião, quando vai atravessando o rio, corre de areia, vem um cidadão montado num cavalo e puxando o outro. Então, o Lampião disse, alto lá. Então, a pessoa parou e disse, para onde vai com esses cavalos? Eu vou esconder que o meu patrão mandou, que disse que o Lampião vem por aí. Ele disse, Lampião sou eu, passa os cavalos para cá, não é? Então, seguiu com os cavalos e ele perguntou se ele ainda entregava aqueles cavalos. Ele disse, entrego, pode me acompanhar aquele entrego. Então, o portador que tinha ido com o Lampião, até lá, o Cerro do Quixaba, voltou e o que ia com os cavalos, seguiu com o Lampião. Lampião alojou-se do Cerro do Quixaba. Quando amanheceu o dia, Lampião verificou que era um ponto muito estratégico, não para ele, era para um ataque. Podia vir um ataque e ele não tinha para onde se desviar, que depois do Cerro do Cerro era uma vásia muito grande, não é? Lampião resolveu retirar-se, não é? Somente aos oito horas da manhã, foi que as forças começaram a chegar aqui. Força da Paraíba, do Rio Grande, já aí vinha a força do Estado do Ceará, comandada pelo Major Moisés. Até aqui houve um grande atrito entre o Major Moisés e o Tenente Queler. O Queler queria assumir o comando geral das forças. O Moisés disse, no Ceará quem manda sou eu, na Paraíba é você, mas enquanto as forças estiverem dentro do Ceará, sou eu quem comando. Então quase havia uma briga, mas finalmente se acomodaram. Aí eu fui cortar queijo com meus colegas que ficaram aqui, para esses soldados. Eram oitocentas e quinze praças que passavam por aqui. Era uma coisa assombrosa, não é? Daqui, eles seguiram na pista do Lampião. Mas, voltando atrás, quando o Lampião deixa o Cerro do Quixaba, ele regressou em procura de Alto Santo. Mas não passou em Alto Santo. Ele passou, ele foi para Santa Rosa. Hoje, Jaguaribara. Naquele tempo era um pequeno distrito, não é? Aí se alojaram no Cerro da Mucamba. Tem um esconderijo aí no Guaribara? Não. Bom, eles se alojaram no Cerro do Mucamba. Estiveram. Lá fizeram refeição. E as forças passaram. E foram se acautelar. Na cidade de Iracema. No povoado de Iracema. Lá foi o quartel-general. Mas, eles estavam no Cerro do Mucamba. Quando passou um vaqueiro. Vai passando o vaqueiro. E procura de Iracema. Chegando de Iracema. Ficou espavorido. Em ver tanto soldado. Aí perguntou. O que é que há? Então, disseram. É Lampião que vem por aí. Então, o vaqueiro disse. Eu não sei se é Lampião. Mas, lá no Cerro da Mucamba. No tronco do Cerro. Tem um pessoal alojado. Eu vi que tinha esse chapéu de couro. Lento encarnado. Mas, não sei quem é. Então, chegando ao conhecimento do Major Moisés. O Major Moisés manda chamar o vaqueiro. Interrogou o vaqueiro. O vaqueiro contou toda a história. Então, disse. Vou mandar 12 soldados fazer o reconhecimento. E quero que você vá com eles. Então, o vaqueiro acompanhou os soldados. Ao se aproximar do Cerro. Lampião deu uma descarga. Deu uma segunda descarga. Matou 12 soldados. Filho outro. E fugiu por dentro do riacho. O Major volta. O Major Moisés. Sou do acontecimentos. Mandou retirar os corpos. E mandou cercar o Cerrote. Aí, brigaram. Eles brigaram com as pedras. Porque Lampião já estava muito longe. Um dia e uma noite. E ele comunicando ao governo. Lampião cercado em ponto estratégico. Mandando reforço. E deixou seguir reforço. Enquanto o soldado brigava aí sem Lampião estar. Lampião seguia o procuro do Cariri. Lampião já em Zequinha das contendas. E o fogo truando aí no soldado da Mucamba. Lampião, lá que deu a segunda descarga aí no soldado da Mucamba. Fugiu por dentro do riacho. E disse aos prisioneiros. Tome o rumo que quiser. Então, os prisioneiros vieram para a minha casa. Aqui declararam que quando ele deu a segunda descarga. Fugiu. E mandou que eles fossem embora. Assim eles fizeram. A dona Maria José, que era uma dos prisioneiros. Vinha muito rasgada. Então, a minha esposa mandou comprar vestido. Ela saiu daqui toda direitinha. Mandei deixar todos em Moceró. Montados a cavalo. Vou aproveitar aqui um momentinho. Eu tinha que fazer uma pergunta ao senhor. E passou o momento. A maneira como Lampião se dirigia. Ou se referia aos capangas dele. Como é que ele se referia? Como é que ele chamava os capangas dele? Lampião chamava os meus rapazes. Aliás, tratava muito bem. Houve até um fato interessante. Havia um botequim. Botequim Avenida. De minha propriedade. No centro da avenida. Esse botequim permaneceu aberto. Mas quando foi uma certa hora. Os rapazes de Lampião começaram a beber. Então, eu não fiquei satisfeito com aquilo. Fui comunicar ao Lampião. Eu disse, os seus rapazes estão bebendo muito. Tem um botequim aberto e tudo mais. Ele mandou fechar imediatamente o botequim. Imediatamente. Deu uma hora de expressa. Aí o Joca, que era um rapaz que trabalha no botequim. Fechou. Lampião. Eu não sei dizer mesmo. Eu apenas sei dizer. É a hora que ele chegou aqui. E a hora que ele saiu. Ele chegou em Limoeiro. Às três horas da tarde. E saiu daqui a uma da manhã. Agora, lá num certo ponto, ele disse. Eu preciso de uma loja. E abra-se uma loja para eu comprar uns lenços encarnados para os meus rapazes. Então, o Cândido Gadeira tinha uma loja pronta e ficou. Não fez questão, né? Depois, Cândido foi e vendeu. Não que recebeu o dinheiro, mas eles insistiram e Cândido recebeu o dinheiro. Eles pagavam muito bem. Depois dos lenços, ele disse. Agora, eu queria uma pessoa que fizesse esse lenço. Então, o Genésio Bezerra se ofereceu para fazer o lenço. Genésio, nesse tempo, era sapateiro, né? Dispôs de boas máquinas. E então, se encarregou. Passou quase todo o tempo do Lampião fazendo lenço para os cangaceiros. Agora, em relação a outro fato extraordinário, eu quero me referir que houve um fato muito extraordinário. Lampião foi à igreja... Em Limoeiro. Em Limoeiro. Foi à igreja, depositou o dinheiro no cofre, depois as armas, e disse aos rapazes dele, ninguém visita a Santa Armada, todos deixam as armas na porta da igreja. Assim fizeram. Mas, houve uma coisa, outro fato interessante. Lampião, quando estava na pensão, o Jaque Loureiro começou a manobrar uma arma lá no interior da pensão, e a arma disparou. Aí, causou um grande espanto. Aí, todos se deitados, se enxeraram. E eu fui correndo. Então, eu disse, não corra que é pior, não é? Então, eu me deitei com os rapazes e fiquei aguardando os acontecimentos, não é? Mas, ainda há um fato interessante. Quando Lampião saiu de Limoeiro, ficou aqui Firmino Holanda, meu amigo, né? Então, o Firmino me comunicou uma coisa muito interessante. De custódio, Lampião não rumou para o serrote, não rumou para o cabeça preta, e sim para o serrote do Quixaba. Ele disse, Firmino, pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessa. E perfeitamente. Você tem certeza absoluta, Firmino? Tenho. Ele foi o Pucixaba, né? Ora, Firmino, Lampião vai passar na porta de papai, né? Lá tem umas 50 ou 60 pessoas. Eu preciso ir atrás de Lampião. Você não tem um cavalo que me arranje? Tem. Aí, fomos no cercado, pegamos um cavalo e eu fui atrás de Lampião. Segui, à noite, tudo muito escuro. E quando cheguei, depois de uma meia-légua que tinha andado, o cavalo recuou e não houve mais recurso de andar. Me apiei, puxei, ele esguinou para trás, não houve recurso. Finalmente, eu vendo que era impossível eu tentar aquele cavalo andar, resolvi voltar. Aí, disse, nesse caso, eu vou para o Espinho. Aí, eu fui para o Espinho, onde estava a minha esposa e o pessoal. Quando eu cheguei, disseram, Judito Custódio chegou. Então, Custódio disse, quero saber se cumpro uma promessa que eu fiz. Eu disse, cumpro? Pode dizer o que é. Você falou com o Custódio. Então, Judito gritou, não foi? Judito gritou. Ok. Judito gritou. Quero saber se cumpro a promessa que eu fiz. Perfeitamente. Prometi que se você chegar às suas noites aqui, nós ia a Canindé. Eu disse a ela, quer ir? Agora vamos. Na localidade de Espinho, onde se encontrava a família do senhor, havia muitas famílias de limão e queríamos saber também em que residência de quem esteve a família do juiz municipal daquela época. Eu não posso precisar o nome das pessoas que tinha, mas tinham 93 pessoas. E a casa que nós estávamos era o cidadão, Antônio Vicente Maia. Nada mais eu tenho a dizer acerca da passagem de Lampião por Limoeiro. Apenas quero ter gravado essa história para os porvidoros. Ok. E depois do dia em que Lampião esteve aqui, de lá para cá, nesses 50 anos, o senhor nunca mais ouviu falar dele? Alguma façanha dele por aí? Alguma história? Ouvi falar em muitas façanhas, mas não sei propriamente dizer como foi e como não foi. Tem uma coisa, um outro fato interessante. Eu estava aqui no ano atrasado, à noite, quando chega duas senhoras, aqui em minha sala, aqui conversamos muito tempo, né? Depois de muita confessa com o Barça vai já um pouco da noite, se despediram de mim e saíram. Chegando na sala, ia com a minha filha Lirete. Então, a Lirete disse, a senhora viu aquele velhinho que estava lá dentro, falando ali? Ela lhe viu, gostei muito. Aí, ela disse, Lirete, aquele velhinho foi quem recebeu Lampião e Limoeiro. E disse, Lampião era meu pai. Então, seu custódio, esteve aqui na residência do senhor uma filha de Lampião e filha de Lampião com Maria Bonita? Perfeitamente. Quando ela disse que era filha de Lampião, eu olhei e vi todo o perfil dela, perfeitamente. O nariz de Lampião, a cor de Lampião, parecia que estava vendo Lampião. E Maria Bonita, o senhor conhecia? Neste tempo, Maria Bonita não passou aqui. Muito bem. E assim, senhoras e senhores, nós tivemos essa reportagem sensacional e agradecemos a presença do seu custódio Saraiva de Menezes nessa reportagem. E cientes de que ele foi o grande ouvido nesta audição de hoje do grande jornal Fala do Jaguaripo TV, foi quem teve a audiência, inclusive arrancando aplausos de pessoas que já tiveram, já chegaram aqui para presenciá-lo contando essa história de Lampião. Seu custódio, há ainda alguma coisa? Resisti a passagem de Lampião galhardamente. Mudeste a parte, não tive medo. Somente depois que Lampião passou aqui, senti-me abatido. O fato do senhor ter ficado abatido, sinceramente, é uma coisa muito normal. Diante da tensão em que o senhor esteve, a pessoa, seu juiz municipal de uma cidade que ia ser atacada por Lampião, não foi nada mole, né? Portanto, depois teriam que vir algumas consequências. Já acredito que essas consequências poderiam ser justamente um abatimento físico que o senhor deve ter tido, pelo menos por alguns dias. Mas isso é coisa que qualquer um sentiria no lugar do senhor. Meus senhores, muito obrigado pela gentileza da audiência, obrigado a seu custódio novamente. Que as gerações vindouras sintam a bravura e a lucidez de um homem que tanto trabalhou pelo bem da causa de Moerense. Muito boa tarde. Nós morávamos no pé da serra, num lugar chamado Saco Grande. Quando nós subimos, quando a notícia se deu, que de lá da minha casa, nós ouvimos eles, ouvimos a música deles cantando, descendo a serra. Eles vinham para Limoeiro. Vingam da casa de Aniso, lá da serra. Vieram aqui para Limoeiro e nós, todos que moravam no pé da serra, nós se escondemos tudo, porque o que dizia que ele vinha, era carregando gente, era fazer estupiço, né? Aí nós se escondemos. Daquilo que teve Limoeiro, passeou dentro de Limoeiro, foi para tomar na igreja, sacudiu moeda no chão para as crianças apanharem. Ouvimos a música, quer dizer, eles... É, Mulherendeira, cantando Mulherendeira. Nós ouvimos de lá, da onde nós estávamos, escondidos, nós ouvimos que era no mesmo confronto, no pé da serra, numa casa dentro dos matos, nós escondidos lá, nós ouvimos eles cantando. Trataram todo mundo bem, não fizeram nada aqui dentro de Limoeiro. O meu irmão, custódio, sabe aquele juiz municipal, foi se encontrar com o Lampião, que aquele... Bom, ele vinha por ali, de Mossoró. Aí, quando o custódio se encontrou com o Lampião, ele disse, custódio de Saraiva, juiz municipal. Aí ele disse o nome dele, Rigorino, não é? É, o nome dele. Aí, sapeou e fez custódio, deu o braço a ele e trouxe. Ele trouxe para a rua. Aí foi lá para... No lugar aqui, putaram comigo, menina muito, assim, 42 cangaceiros. Aí andaram pela rua, entraram na igreja, botaram dinheiro na rua, pô. E o pai do Vital, que era o vingado daqui, Monsenhor Vital, abraçado com o Lampião, agradando ele para não fazerem nada. Sobre a notícia que tinha 60 soldados em Rússia. De fato, tinha medo, viu? Aí ele disse, capitão do Piano, eu não quero trair o senhor. Tem 60 prações russas. Aí eles querem empiquetar a cidade, empiquetar, empiqueta, empiqueta a cidade. Diz, não fica bem para nós assim, não, não fica bem, não. É bom o senhor retirar, porque fica muito bem, não fica bem para nós. Aí ele retirou-se, foram dormir lá na serroteira que tem lá, perto, lá de casa. Aí dormiram, dormiram lá. Não fizeram mal com ninguém. Não fizeram mal com ninguém. Não foi muito bem recebido, né? Porque se você reagir, era pior. Não fizeram mal com ninguém. Não fizeram mal com ninguém. Obrigado.